A Procuradoria Geral do Maranhão realiza durante dois dias o Congresso PGE 50 Anos, evento que reúne a classe jurídica para discutir assuntos relacionados a atualidades da área. É um trabalho que tem sido feito com muita dedicação da parte de todos os colegas, trazendo resultados muito positivos para o nosso Estado. Os números por si só falam que a Procuradoria, durante sua trajetória, representou tanto o ingresso de recursos para o Estado quando evitou perdas. E esse seminário é uma forma de apresentar um pouco o trabalho da sociedade, também um evento de comemoração. Um dos temas discutidos foi a crise nos Estados e as medidas para a recomposição do equilíbrio fiscal, assuntos que são importantes para toda a população. O PGE cumpre um papel importante no Estado. Afinal de contas, quem tem legitimidade de representação do governo do Estado é o próprio governador e, judicialmente, a figura do Procurador-Geral do Estado. Legenda Adriana Zanotto